Finalmente a coceira do cu dos nossos heróis Como uma carta armadilha do Yu-Gi-Oh! foi revelada E não era caseira Era frieza, é o demônio dos pés de galinha Que fez contato através de um sinal de gato telefônico Conseguirão nossos heróis? Seriam a carne seca do Cuscuz? Ou será que vão ficar como aquele cocô que não sai Quando você bota força e cai um toletinho? Ande loco, vamos a Cajazeiras Versão brasileira, João Pimenta O grito do menino abriu o sinal de todas as operadoras em Cajazeiras Por isso eu tô falando Mas já já o sinal cai, nem adianta ter bônus pra retornar A gente vai te pegar a frieza e fazer o Z do Zorro com a língua em seu peito Digo, vamos te derrotar bem direito Vocês falam muito, mas Rottweiler que muito late não morde Vou botar a sua cabeça dentro da boca de um Rottweiler, miséria Pra você ver se não morde De longe todo mundo é corajoso Parecendo até no Facebook Não tenho tempo a perder com insolentes Vou desligar Ainda não Desenha o recado, Piccolo E agora pra completar, mas não é brincadeira não E aí depois de me abusar Eu tiro a careta da cara Tiro a cara da careta Tiro a maleta da mala Tiro a mala da maleta Tiro a fara da vara Tiro a fara da valeta Juntar a taleta da tala Juntar a tala pra taleta E a buchada no teu bucho Vou te deixar todo murcho no nosso curso Ninguém peita Nossa, que diabo aconteceu aqui A coceira no cu de Piccolo foi elevada a um nível Que cortou o sinal de Freezer Tá parecendo os técnicos da GVT bugando o sinal dos outros Ainda estou sentindo uma pequena coceira no meu cu Deve ser o sinal de Freezer Eu fiquei cansado, mas não é brincadeira não Vamos aproveitar o sinal fraco e pegar a localização E pra que essa localização? Teu rabo é comédia do jegueação Começou essa porra de novo É pra gente rastrear o Freezer e ir até calhazeiras A gente podia pegar o Uber Eu ia dizer o Uber que nós ia pegar Do seu ouvido só sai cera e da boca só sai besteira Caralho, o pedaço de resto de chuchu pode? O borrão tem razão Você por um acaso tá me testando, cabeça de rola Eu sou algum Enem pra tá lhe testando, desgraça Quer brigar? Corre dentro, filhotinho todo daio Viaje comigo não, que eu dou-lhe um pau em você Que tu cai e nem com o citran B12 vai dar jeito em teus ossos Para gente, para com isso agora Estamos perdendo o foco e o sinal do Freezer Chama o Uber, coisinho Coisinho não, que eu tenho nome, vô Pequeno Lobo Guará Ô Pícalo, a conversa não é nem lavagem pra ter chegado no chiqueiro Porra que queimada Eita queimada bendada E o sacana, igual com a Kinojutsu pelo meio da cara Já pedi pra parar, parou, que o Uber tá chegando E painho? Calma, borrão, que ele acha nóis pelo cheiro do cu Então simbora pra Cajazeiras, que hoje eu quero descongelar um freezer Nossos heróis viajaram na velocidade da luz Pegaram um atalho pelo Acre e chegaram até Cajazeiras Sem muita enrolação, se deparando com ele Você ainda não Você é na outra saga, desgraça Com ele Quer dizer que vocês não são escubidu, mas me encontraram direitinho? Te dou uma enfiada, você fica quietinho Esse daí que parece o E.T. Bilu falar muito Cuidado, Piccolo, que eu ouvi dizer que assim como Mario Bros, ele tem várias fases E esse pequeno aí com a cabecinha de glande? Não, não fiz nada não Ó Senhor, abençoa-me, alaga as minhas terras Que comigo seja a tua mão E que mantenha meu coração longe do mal Já tá com medo? Segure sua onda, Tô limpinho Que eu não sou fogueira de São João, mas eu vou embrasar Calma, Piccolo, vamos observar ele como o leão Observa a gazela que ele quer comer Ele deve começar a mostrar a primeira fase Primeira fase? Vocês acham que eu vou jogar no Izzy, desgraça? Eu boto logo no rádio Que desgrama é essa? Essa é a coceira no cu mais forte Que já senti na vida Parece até que sentei numa casa de maribundo Pode vir que eu vou lhe mostrar com quantos filhos Esse vai do Naruto Esse filhote em larga-dicha é forte Vamos, Pense em Han Calma Você tá esperando aquele momento? Ah, ah Agora What's up? Oh, my God Fomos totalmente derrotados Deixamos o resto com vocês Oh, pai, que desgraça, meu Sabia que esse negócio de não ser igual a 10 não ia dar certo, meu Ai, eu quero ir pra manhã Calma, Kulipi, na estante pai não chega E você, cabeça de maturita, pronto pra pegar seu voodatã e conhecer o céu? Céu, só na próxima saga Hum, então agora vai ser você, filhote de lobo-guará Ele vai vir atrás da gente, borrão Ai, meu cu Eu acho que hoje não Pelas bregas que me restam Pelos poderes do estopor Vou invadir suas arestas Pau com o sapo Eu não sou Maurício, mas eu vou lhe matar Esse trocadilho nem foi música de Tiago Yoff, mas foi uma gosta Cala a boca, que eu não sou MV Bill, mas só Deus pode me julgar Mas quem vai acreditar no meu depoimento dia 3 de outubro Dia de um detento E ô, Piccolo Miserável, filho do cabrunco Você morrou, meu ameriquém E agora, Kulipi? E agora que eu queria correr e deixar esse pivete aí Eu sou uma pessoa sem nariz, borrão Mas eu vou lhe proteger Ai, eu vou morrer, cadê o leãozinho do céu pra eu brincar sem me morder? Acorda, porra Vegetta Se prepara que tu vai tomar mais tapa que eu apanhando de manhinha E agora, Kulipi? E agora, Rafa? E agora, Rafa?